Uma questão de centímetros, e depois de algumas decepções, aos poucos o grito argentino vai perdendo a força. O canto vira a pausa, que vira a reclamação, zero a zero no tempo regulamentar. Já a paciência da torcida alemã é igual ao do time, e não se esgota nem na prorrogação. Eles se parecem com pecinhas de um relógio que vão se encaixando, difícil acreditar que eles não ensaiaram esses movimentos. Só a alegria caótica do gol é capaz de deliciosamente bagunçar essa organização. Mário Guedes, o jogador de 22 anos, que saiu do banco de reservas, é o improvável herói dessa decisão.